Boa noite, muito obrigado por vocês terem vindo na última palestra do dia, bem sacrificado chegar depois de uma programação como o Firzi e assistir a última palestra, sete da noite. O título da palestra daqui é Python para zumbis atinge 30 mil alunos. No slide share eu coloco esse título, Python The Next Brazilian Generation, porque a cada seis meses eu tenho mais 10 mil alunos. Então para ter um título que seja mais definitivo, no slide share eu coloco esse, porque a cada seis meses a gente vai aumentando 10 mil. Então eu deixo esse aqui no slide share, mas o título da palestra do Firzi, Python para zumbis atinge 30 mil alunos. Bom, Python é uma linguagem muito utilizada para ensino de programação. E eu criei um curso online, baseado nessas premissas. Por que que Python é muito utilizada para ensino de programação? Há estudos indicando que a linguagem C, em termos de usabilidade, ela é nociva para iniciantes, por causa da sintaxe. Linguagem Java também não é muito boa para iniciantes. Tem um estudo, vocês podem acessar depois, nesse link. O Donald Knuth, ele fala que é um erro, inclusive de faculdades boas, fazer um realce na sintaxe, em vez de ensinar o algoritmo. E Python é muito bom, porque é quase um pseudocódigo. Então você pode fazer o realce no algoritmo, na loja de programação, e esquecer o ponto e vírgula, esquecer o ponteiro, e ensinar o que é importante, que é o algoritmo. Python, além de não ter problemas com sintaxe, tem uma comunidade onde a diversidade é um ponto muito forte. Qualquer que seja o seu background, quem que você seja, você é bem-vindo. Isso é muito importante hoje, para poder ensinar a programação para pessoas que são de outras áreas. Semana passada, eu dei um curso para jornalistas. Num congresso, tinha 800 jornalistas num congresso internacional. E tinha jornalista postando. Me segura, porque eu estou programando. O cara vibrando, porque estava aprendendo a programar. Python. Então isso é muito legal. A comunidade é muito receptiva para pessoas que não são da área de programação. Isso é muito importante na inclusão de mulheres. É com muito orgulho que eu digo que na Paicon, do ano passado, na Paicon desse ano, um terço de palestrantes foi mulher. E um terço dos participantes também foi mulher. Não tem quota. Isso acontece porque tem muitas submissões. Tem uma meta. E essa meta foi atingida. Tem iniciativas concretas para a inclusão de mulheres. Os americanos, eles são muito concretos. Então, nesse ano, por exemplo, tinha um grant, 1.500 dólares, para que mulheres que não tivessem condições de participar da Paicon US, pudessem pagar a viagem, a estadia e participar da Paicon. Então, não é uma coisa assim, só, puxa, vamos incluir mulheres. Tem uma verba concreta, para que as mulheres possam participar. Tem esse blog, Jungle Girl Story. Toda semana tem uma história concreta, pessoal. E isso dá muito trabalho. Então, esse negócio de um terço de mulheres, palestrando, não é um fruto do acaso. Na diretoria da Python Software Foundation, tem algumas pessoas que vão atrás de mulheres que estão começando a despontar, mandam e-mail, incentivando a submissão, ajudando a formatação da submissão, incentivando a que as pessoas participem de um meetup local, para que as pessoas possam ter condições de participar da Paicon. Então, não é um produto do acaso. Então, o Python, além de ter uma sintaxe simples, é muito boa por causa da diversidade. Tem uma inclusão também de não-americanos. Eu participei da Paicon, desse ano e do ano passado, sem pagar nada. Eu recebi um grant, um financial aid, para poder participar da edição desse ano e do ano passado. Aqui, tem algumas fotos. Tem uma menina aqui, que ela recebeu um grant para participar da EuroPython. Agora, ela organiza workshops para meninas lá na Croácia. Esse aqui é o Django Gels, o Quênia, África do Sul, o pessoal UK. Bom, uma boa espada não faz um bom samurai. Não basta a linguagem ajudar. A gente tem que ajudar as pessoas a programarem bem. Então, o criador da linguagem, ele pediu que a gente tivesse iniciativas para que pessoas que não são da área de programação, aprendessem a programar. E a minha colaboração foi o Python para zumbis. Zumbi significa iniciante. Ninguém gosta de ser chamado de iniciante. Então, a gente inventou zumbi, que é uma coisa que é para iniciantes. Em 18 meses, três pessoas, sem nenhum financiamento, seja de governo, seja de financial aid, grandes, nós temos 30 mil alunos inscritos, contando todas as turmas. Para vocês terem uma ideia da proporção que é isso, um professor universitário, durante a carreira inteira dele, atinge 3 mil alunos. Nós conseguimos 10 vezes mais em um ano e meio. Além disso, algumas alunas do curso do Python para zumbis fundaram Paileires Natal, Paileires Recife, que são uma coisa muito boa para a diversidade. E eu dei 40 palestras em 9 países diferentes em temas relativos ao Python para zumbis no ano passado. Nesse ano, esses números é por causa que eu preciso fazer um relatório para a FATEC, onde eu dou aula. Eu fui fazer um relatório, fechei semana passada, eu pensei que eu ia diminuir esse negócio, eu dei 29 palestras nesse semestre, se vocês forem contar, dá mais de uma por semana. Eu sou Fernando Massanori, gosto bastante do que eu faço, dou aula para crianças também, vocês podem encontrar os dados nesse About Me. Por que que eu criei um curso em português? Porque existem vários cursos online no Coursera, no EDX, em inglês. Porque 5% das pessoas no Brasil sabem inglês. 95% das pessoas não sabem inglês. Uma vez eu comentei isso com um evangelista de uma outra linguagem. Esse outro evangelista falou, mas você não precisa criar um curso online. Porque tem um monte de cursos em inglês. Eu até fiquei pensando, eu falei, pô, mas 95% das pessoas não sabem inglês. e eu vou contar algumas histórias pessoais de pessoas que não sabem inglês e que aprenderam a programar e que são histórias muito bonitas. Python para zumbis é um curso, é um MOOC, Massive Open Online Curse. É massivo porque ele foi feito para atender milhares de pessoas. É open porque ele é aberto, você não paga nada. todo o material também é livre. Creative Commons Share Alike. Qualquer pessoa pode pegar o material, não precisa nem consultar, pode utilizar no seu curso para dar um curso de introdução à programação, por exemplo. Tem várias instituições utilizando as listas de exercícios, os slides. Para um professor, é uma mão na roda reaproveitar uns slides, uma lista de exercícios, uma prova. Ele tem a cara do Coursera, tem os vídeos, tem um fórum, tem o UpVolt, DownVolt, mas ele tem algumas diferenças dos outros MOOCs. A principal, ele não é uma iniciativa da minha universidade. por isso que eu estou dando uma palestra aqui no FISD. Ele é uma iniciativa da comunidade Python. O presidente da comunidade Python, Marcel Careciolo, no final de 2012, ele me solicitou esse curso como parte de uma iniciativa da comunidade Python de levar a programação para pessoas que não sabem programar, pessoas de outras áreas além das exatas. Bom, eu falei, daqui a dois anos está pronto esse negócio. E o viado, desgraçado do Marcel, ele anunciou na Campus Party que no mês seguinte ia ter esse curso, inclusive ele criou uma land page com pré-inscrição. Minha reação eu não tinha nada pronto. A gente passou um mês criando os vídeos, a plataforma é de Jango, o pessoal já tinha da Pai Cursos. Eu comprei, o meu único investimento foi um cancelador de, um gravador com cancelador de ruído. A gente gravava no meio da aula, eram os vídeos curtos, graças a Deus a gente acabou a primeira semana e a gente foi gravando as seguintes semanas conforme dava. As gravações estão horríveis, porque eu estava gripado na época. Mas, graças a Deus, foi um sucesso. Bom, a gente utiliza Python 3, é uma outra diferença. a gente pode ter assentos no Python 3, que é uma diferença em relação ao Python 2. A gente tem uma divisão natural, no Python 3, se você coloca 1 dividido por 2, dá meio, que é uma coisa boa. Em C, se você coloca um printf, 1 dividido por 2, dá zero. Isso para o iniciante é a morte. Vai explicar que 1 dividido por 2 é zero para um cara que está começando a aprender a programar. o cara se joga e se mata, né? Em Python, 1 dividido por 2, meio. Os vídeos são curtinhos, 4 minutos. Tem um doutor alemão que fez uma pesquisa que a nova geração, apiazada, eles não aguentam vídeos maiores do que 8 minutos. Mesmo o pessoal de pouca renda, eles têm esses planos TIM de 1 real e eles estão conectados com WhatsApp e Facebook. Então, eles estão tão conectados que eles não aguentam vídeos muito longos. Então, os vídeos de hoje, se você quer fazer um curso online, tem que ser muito curtos. exercícios Eu tenho uma coleção de exercícios muito grande para quem já sabe programar. Às vezes o cara já sabe Java, já sabe C e quer aprender Python. Muita gente vem atrás desses exercícios. Tem Hackathon do Facebook, Google Developer Day, exercícios do Python Class. Então, tem gente que entra no curso só para fazer os exercícios. Isso é um desafio. Eu tenho deliberadamente exercícios de meninas para promover a diversidade, mais do que falar, isso aqui é um código do Fernando Massanori, que é professor, mas tem um código de um curso que eu dei para meninas de escola pública, que é de uma menina de 12 anos. Menina de 12 anos. Então, isso é legal, mostrar códigos que foram feitos por meninas de 12 anos. Resultado, 30 mil, a gente bateu isso aí em abril, que é mais ou menos a época que eu fui convidado. A gente teve alguns problemas de disponibilidade, a gente teve que mudar instâncias, etc. A gente está gastando hoje mais ou menos 60 dólares por mês em instâncias, a gente mudou várias configurações, mas não tem problema, isso tudo no nosso bolso. O pessoal faz propaganda nos locais mais inusitados, isso aqui é a fanpage do Walking Dead de Portugal, uma pessoa anunciou lá, fez propaganda do curso, Walking Dead de Portugal, fazendo propaganda do curso de programação Python. Bom, alguns dados, três pessoas, sem nenhum dinheiro, mas com a colaboração da comunidade de Python, algumas vezes, tem algumas perguntas que aparecem no fórum, o JS respondendo, Luciano Ramalho, pessoas ajudando, então, isso que é bacana, isso que faz com que a coisa ande. Algumas histórias de pessoas, essas meninas, algumas já sabiam programar, mas muitas aprenderam a programar com Python no curso. Elas, são de Natal, organizaram Pai Leires Brasil, organizaram uma conferência só para meninas, assim, podia levar, os meninos não são proibidos de ir, não é exclusivo só de meninas, mas eram incentivados a levar a namorada, tal, resultado, 100 pessoas, 80 meninas. Depois, em novembro, teve Rupai, é uma conferência de Ruby, Python, JavaScript, é a primeira conferência no Brasil de desenvolvedores, onde um terço de participantes foi mulher. Não tenho conhecimento de uma conferência de desenvolvedores com a participação de um terço de mulheres. isso graças a um trabalho das paileiras e também dos professores dos institutos federais que organizaram caravanas e incentivaram as alunas a participarem. mas a próxima foto é que é impressionante. Teve um evento chamado Code Girl, 760 pessoas, 60% mulheres tiraram uma foto, só tem meninas nessa foto. Eu prometi num vídeo de divulgação que eu daria um curso de Python se elas me mandassem uma foto só de meninas na frente. Não sei como é que eu vou pagar essa promessa, mas eu vou ter que ir lá em Natal para dar um curso de introdução e programação para elas. Se vocês tiverem uma ideia de como eu vou conseguir dar um curso de programação para tanta gente, vocês me ajudem porque eu não sei, estou desesperado. Vocês percebem que é um círculo virtuoso que uma coisa vai puxando a outra? As meninas de Natal, elas usam o Python para zumbis para ensinar programação para outras meninas. E elas se reúnem no shopping no shopping uma vez por semana para tirar as dúvidas porque é uma ferramenta de apoio. Vocês entenderam? A Universidade de São Paulo, Poli, os meus colegas, eu me formei no MUSP, eles me avisaram, a gente está colocando no Moodle os links para os vídeos do seu curso para os nossos alunos. Bacana, né? Poli USP. Eu recebi no ano passado, uma menina me adicionou no Facebook um nome diferente, Isani. E eu falei, pô, nome diferente, eu fui ver, ela era do Xingu. Aí, tudo bem. Ela falou, eu estou adorando o seu curso, assisti todos os seus vídeos. falei, pô, bacana. Eu até falei, eu tiro dúvidas especialmente de você, porque uma menina que é de uma tribo indígena, a gente da comunidade Python está interessado em diversidade, ajudar as pessoas que têm mais dificuldade. E ficou por aí. No final do ano, no Facebook, eu fiquei sabendo que ela ia ser homenageada. uma coisa em frente do Copacabana Palace. Aí, eu falei, Sânia, o que está acontecendo? Ah, eu fui aprovado em Harvard, para fazer ciências da computação. Eu queria que você soubesse que você foi o responsável, porque você me inspirou a escolher esse curso. Aí, coçou o olho, assim, é claro que eu não fui o único inspirador, eu fui um dos inspiradores. Mas, é aquela pergunta, valeu ou não valeu a pena fazer um curso em português? Carlos Glória, esse senhor era motorista de caminhão, ele teve que parar de dirigir por um problema de saúde, teve um problema de depressão. Vasculhando a internet, ele encontrou o curso, encontrando o curso, ele encontrou uma motivação para viver. Novo pai de São José, eu não conhecia a história dele, ele veio me agradecer o curso e a comunidade Python, porque ele encontrou Henrique Bastos, que é da comunidade, aprendeu com Henrique Bastos, das palestras, do Eric Hideck, que é um blogueiro, e ele quis dar um testemunho gravado, que eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês não chorem. ver o que eu viajo, onde eu vou, às vezes as pessoas me perguntam, Henrique, por que você viaja tanto, por que você se mete tanto em evento? e eu nunca tive uma resposta clara, direta e objetiva para isso. Mas hoje, chegando na Rupai Brasil, aqui em São José dos Campos, eu encontrei essa resposta, o amigo Glória vai mostrar a vocês. Após começar um tratamento antidepressivo por conta própria, porque eu era motorista de caminhão, motorista carreteiro, e contraí DPOC nível 4, muito grave, e fui aposentado precocemente. Tive dois anos de depressão, fiquei muito pesado, comecei a sofrer muito por causa da doença, até que eu resolvi reagir. E a reação foi através da internet e tentando procurar alguma coisa de útil para fazer. O que eu consegui encontrar de útil para fazer foi, além de ficar no Facebook e essas outras coisas tantas, estudar, procurar me alimentar de alguma forma também, para mim, estava com medo até do Alzheimer. E, através dessa procura, eu comecei a estudar uma coisa ou outra, estudei Java, tudo que eu encontrava graciosamente na internet, até que eu cheguei no grupo de Python. E, através dessa conversa, dessa interação com eles, eu estou aprendendo Python, Python é uma ciência da programação bem interessante, bem pegajosa, e, através do Python, eu conheci Raspberry, Arduino, hoje eu estudo Arduino, estudo Raspberry, e, acabou que eu vim aqui para me dar pessoalmente esse depoimento com o Henrique Basso, com o Eric DEC, conhecer Fernando Maçanoura, esse pessoal que está por aqui. Através da boa vontade desses, desses, desse pessoal que se propõe a ensinar graciosamente e a incentivar outras pessoas a estudarem, a correr atrás, eu me reencontrei, com a idade que eu tenho, já um aposentado por invalidez, a ter uma perspectiva de vida e ter uma razão muito séria como a que nós vivemos, estudando e progredindo. Bonita a história, ele não sabe inglês, graças a Deus eu não segui o conselho do... Bom, tem muitas pessoas do Nordeste, a gente fez um code em dojo para 400 pessoas, usando nitros, acho que pode ter entrado no Guinness, mas vou mostrar código para vocês. Para quem nunca viu Python, esse é um código simples, bem claro, a gente vai adivinhar um número entre 1 e 100. Uma pessoa normal vê que isso aqui é um algoritmo de busca binária, o número de 1 e 100 chuta 50, certo? Mais, eu acho que eu acerto em um chute. qual a possibilidade e aí? E aí? 100% de chance de aparecer 42 sorteando 10 números entre 1 e 100. Como é que vocês explicam? Bruxaria. Python é software livre. o que quer dizer software livre? Você pode modificar o código fonte da sua biblioteca, que você tem acesso, então, você tem acesso à biblioteca usrlib. usrlib. o que que eu fiz? Eu modifiquei a minha biblioteca usrlib. random.py a gente tem acesso a todos os módulos com código fonte, então, eu posso alterar a biblioteca handint para devolver 42 sempre. Esse é o jeito mais divertido de você explicar o básico do que que é software livre. Então, isso aqui é demais. Mas, o que que é demais? é explicar isso aqui para uma menina de 12 anos e ela falar eu não gosto de matemática. E ela alterar para sortear entre nomes de meninas. Ela pegou de um site os 100 nomes mais comuns do Brasil e ela falou como é que eu faço para colocar várias linhas em uma string só. Ela vai perguntando olha aí, é só colocar três caspetinhas no começo da string e três caspetinhas no final. Aí você tem string multilinha em Paito. Sério? Só isso? Só isso? Ah, precisa colocar em ordem crescente. Como é que eu faço isso? Você coloca o ponto sorte no final. Ah, sério? Só isso? o mesmo algoritmo que você utiliza no programa anterior você utiliza nesse programa só que com nomes. Então, uma menina de 12 anos ela fez esse programa aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar a foto da menina. quem que vocês acham que é a menina? Não. É de óculos mas não é que está posando para a foto. é aquela que está lá digitando. Eu ensinei a criptografia de César para outra turma. E outra menina de 12 anos só que eu não tenho foto ela ela me mostrou isso aqui. Ops! Não está rodando. ela descobriu que o Python 3 aceita Unicode Então eu consigo converter para chinês esconde esconde já já para criança mostra mostra a gente volta eu estava acostumado com com o ASC e e quem me mostrou e quem me mostrou isso foi uma criança de 12 anos que ela foi descobrindo o range do chinês e me mostrou isso aqui bacana Ah isso aqui é muito legal A é igual a int 42 de 7 B é igual a int 42 de 13 A mais B 42 puta bruxaria print A print B mais A é 7 e B 13 caralho um dos conceitos mais chatos de você ensinar a orientação a objeto o que eu fiz eu montei uma classe int 42 que herda da classe int tudo só que eu estou fazendo uma sobrecarga o método dunder add eu estou sobrepondo para retornar a 42 o método dunder STR para retornar a 42 quando eu faço A mais B isso é um açúcar sintático ele está chamando por trás esse método porque Paita é totalmente orientado a objetos para que serve isso? para a alegria do aluno porque você aprende a programar quando você é feliz e a gente é feliz quando a gente faz essas coisas vocês entendem? uma das coisas terríveis é fibonacci e fatorial mas aqui o fibonacci 666 e o fatorial de 666 que são números bizarros de grandes dão 42 e a gente ensina uma das coisas que todo mundo adora que é metaprogramação uma das coisas que são mágicas para os alunos o aluno brilha o olho quando ele escuta metaprogramação e a coisa mais divertida é você falar hoje a gente vai fazer o fatorial de 666 que é o número da besta do apocalipse e fibonacci de 666 recursivo voltar 42 eu acho isso aqui demais coisa fácil empaio com 20 e poucas linhas tu faz o mixador de áudio do apocalipse do apocalipse do apocalipse isso aqui é um exercício do hackathon do facebook era a prova seletiva você tinha que gerar todos os números binários de 0 até 2 elevado a n só que você tinha que sortear ordenar eles em ordem decrescente do número de uns em python os meus alunos eles demoraram 15 minutos para fazer a solução de cima você faz um return count de 1 na função para você poder ordenar é a chave binaries .sort a chave de ordenação é a função que conta o número de uns o tempo para você resolver esse problema no hackathon do facebook para poder participar era de 45 minutos aí a garotada se dá o luxo de aproveitar que acabou em 15 minutos e aproveita o resto do tempo para fazer em uma linha que é a solução de baixo pô aí é é a glória por isso que o pessoal ganha tesão de programar o cara faz uma coisa real que é participar do hackathon do facebook quick sort uma das coisas que é bicho papão em estrutura de dados você quer colocar todas as pessoas aqui do auditório em ordem crescente de tamanho você pega uma pessoa de voluntário todo mundo que é menor vai para um lado todo mundo que é maior vai para o outro a ideia do quick sort você coloca de uma forma clara utilizando list comprehension eu tenho o pivot que é o primeiro eventualmente tem alguns iguais coloco os menores de um lado montando no vetor com uma list comprehension e o maior fica claro a ideia do algoritmo é bonito e funciona dá para fazer com poucas linhas um reloginho desktop eu coloco sempre para ver o meu tempo o tempo está passando rápido aqui se eu tiver internet isso aqui ele acessa com seis linhas os jogos da copa isso aqui são jogos da copa feminina na época a gente estava acessando os jogos da copa do mundo do brasil eu dei uma palestra na federal de São Carlos e o menino ficou injuriado ele falou caramba eu fiz essa mesma coisa com 600 linhas e mais mais não vai dar tempo agora mas esse é um código que baixa as fotos dos meus amigos do facebook eu faço isso para poder lembrar do nome dos meus amigos opa está terminando o meu tempo isso é muito legal na palestra para os jornalistas vocês podem pegar isso aqui do github esse código calcula os gastos da copa do mundo nós gastamos segundo o portal de transparência gov.br 27 bilhões e 300 milhões dados públicos é um exercício de cidadania acessar dados públicos ensinar a acessar dados públicos com poucas linhas com 16 linhas de código você consegue ensinar a garotada a acessar os dados públicos para calcular os gastos da copa 27 bilhões com 10 linhas eu acesso o ministério das ciências vamos ver se isso aqui funciona eu estou calculando quantas escolas existem no Brasil em funcionamento sem água sem luz e sem esgoto ele vai mostrar só 100 primeiras faz uma paginação tem 968 escolas tem 968 escolas em funcionamento no Brasil sem água sem luz e sem esgoto e você pode pegar detalhes tem muitas escolas que são uma sala única mas tem algumas escolas com 22 funcionários 3 salas eu até questionei isso aqui para o funcionário do governo e ele falou que existem realidades no Brasil que são complicadíssimas mas graças a Deus que esses dados são públicos e é um exercício de cidadania a gente poder acessar esses dados ah isso aqui é muito legal para terminar nós podemos utilizando o CodeSculptor rodar Python no navegador sem instalar nada utilizando o JavaScript o Python roda em cima do JavaScript então tu pode fazer código Python isso aqui é um vocês estão vendo aqui do lado esquerdo isso aqui é Python só que roda sem instalar nada no navegador que é uma coisa bacana era isso que eu tinha que falar deixa eu colocar só o meu último slide aqui só para mostrar os meus contatos ah só recado final façam as coisas acontecerem não pensem muito e eu acho que tem tempo para uma ou duas uma pergunta cinco minutos muito obrigado boa noite eu queria saber se além da sua iniciativa para chamar garotas para programar porque realmente existe pouco desse público na área de computação se tem alguma pretensão para chamar pessoas tipo com deficiência para essa área não sei alguma coisa desse tipo tem um pessoal da Argentina que inventou um curso para terceira idade eu fui para a Paicon da Argentina e eu dei até uma palestrinha para esse pessoal de terceira idade e eles começaram a me mandar mensagens e eles são muito gentis e eu fiquei bastante tocado pelo pela forma como eles se comunicam e até estou pensando em alguma coisa para esse tipo de pessoa mas esse semestre eu dei 29 palestras 5 países então eu estou recusando palestras uma hora eu preciso é um trade-off meu aqui mas é uma das coisas que eu tenho pensado boa noite Adriano conhece alguma maratona de programação exclusiva para Python e em cima dessa pergunta tem aquela Olimpíada Brasileira de Informática são alunos do Fundamental desde sexto ano do Fundamental até o Ensino Médio aí eu tenho reparado que parece que o Python eles incluíram no final do ano passado e para esse ano para a Olimpíada já o Python teve um grande porcentagem de alunos que já programaram os algoritmos mas tem alguma exclusiva em cima de Python? Olha exclusiva de Python não conheço não tenho acompanhado o pessoal do da maratona e do ICPC lá ouvi rumores que eles estão pensando em adotar Python como uma das linguagens mas eu não sei quando que eles vão concretizar isso bom aqui está o link para os slides muito obrigado para o professor e aí não sei